O restaurante e choperia Fritz, o melhor da comida alemã. Um lugar agradável com estacionamento próprio e segurança. Fácil localização, sistema de internet sem fio, wireless. Fritz traz para Sorocaba o clima festivo da Alemanha. Nesse inverno, além do cardápio típico alemão como Kassler e Eisbem, podemos saborear as deliciosas sopas de mandioquinha, de caldo de feijão, de canja e os cremes de ervilha, cebola e palmito. Fritz, Avenida Juscelino Kubitschek, 633 Sorocaba. Venha para o Fritz!